Boa noite, Penélope Fabiano, e para todo mundo que acompanha a gente aqui no Link Espírito Santo. O incidente aconteceu após o funcionário de uma loja do shopping pedir para que o cliente usasse a máscara de proteção contra a Covid-19 ao entrar no estabelecimento. Segundo informações da Polícia Civil, a vítima registrou o boletim de ocorrência na tarde de ontem. Ele manifestou o endereço de dar parte contra o suspeito judicialmente. O procedimento foi encaminhado para o terceiro distrito da Polícia Civil de Vitória, que está conduzindo as investigações. Na delegacia, o funcionário disse aos policiais que outro colega da loja reforçou o pedido para que o cliente usasse a proteção. Foi nesse momento que o suspeito sacou a arma e acoou os vendedores. A Polícia Civil segue apurando os fatos do caso e não divulgou detalhes para não prejudicar as investigações. Essas são as principais informações. Volto com vocês aí no estúdio.